O que é pessoal? Eu sinto, o que é que achas? Está brutal! Está o meu peixe! Veste copo! Veste copo! Veste copo! Veste copo! Veste copo! Veste copo! Está brutal! Perguntei ao pessoal como é que trouxeste o carro e os problemas que estavam a dar para o pessoal saber. Primeiro fui fazer uma repro em uma pessoa que... Não fales em nomes. Só que depois o carro faltava sempre a potência. De vez em quando. Às vezes tinha potência, outras vezes não. E depois vi os vídeos dele e disse... Tinha que vir cá! E agora está a brotar! Obrigado! Está, olha para isto! Vamos subir, não é? Está, olha para isto! Ah, e falar! Chegou aqui com a luz de motor acesa. Ah! Cheia de verros na centralina. Está tudo resolvido! Tudo a 100%. Por isso pessoal, se precisarem de resolver as vossas repras podem vir cá que eu resolvo. É o mesmo top! Obrigado! Você é o Zeta das citrolinas! Agora ficares com esse nome! O pessoal agora já estou a tripar-se com isso! Vê-se? Sempre com o derrante limpinho, impecável! É o mesmo top! Fiquem bem, partilhar ao máximo e obrigado pelo apoio! Muito obrigado pelo apoio! Um abraço pessoal!